Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, como prometido, finalmente viemos trazer o tour do supermercado aqui do México. Pra quem não sabe, estamos aqui em Cancún e a gente tá fazendo vários vídeos aqui, vários conteúdos legais pra vocês. E a gente já mostrou o que a gente anda comendo aqui no México, já mostrou o hotel mais barato que é onde a gente tá ficando. Então hoje a gente veio fazer um tour aqui no supermercado. Se você não sabe, lá no canal do José, ele já fez um tour no supermercado que tem lá pertinho do hotel. Vou deixar a linkadinha aqui em cima pra vocês assistirem. Foi expulso! Foi expulso de lá, mas ele conseguiu mostrar vários preços de várias coisas pra vocês. E pra gente não repetir o mercado que ele fez lá no canal dele, aqui no canal, a gente veio nesse Walmart que tem aqui em Cancún, pra gente ver o que tem de diferente nesse Walmart do México. E se você quiser ver um mercado tipicamente mexicano, vai lá assistir o vídeo no canal do José. E hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse mercado, ver o que que tem de legal, ver se é mais barato do que nos outros mercados. Então vamos entrar e conferir tudo. Entramos aqui no Walmart, o José já tá se sentindo em casa, né? Viu, já adorei esse Walmart aqui do México, velho. Tem estações de academia, já vou mandar um treinão aqui no Walmart do México. Bora! Ginásio Una Estacion. Olha o preço. 4.490 pesos mexicanos. Pesos mexicanos, não são dólares, né? Já vou mandar um abdominal aqui. Tá doido pra ser expulso desse mercado também, né? Olha o supinão aqui. Também elástica. Mil pesos. Mil pesos. 280 reais. Tem umas bikes. Não, fechou. Já vou mandar o treino aqui mesmo. Já vou fazer o aeróbico, aí já mando o treino ali. Tem os halteres aqui, ó. Tem vários halteres. Olha que legal. Esse aqui é o meu. É. Pequenininho. Olha esse aqui. Quanto? 20 quilos. Par de halteres. Nossa, cara. Halteres no México é tão caro quanto no Brasil. 20 libras, o que dá aí... 10 quilos. 280 reais o par de halteres. 280? Caro, hein? Que que não... Vou contar uma história muito engraçada. Uma vez a gente foi no mercado, lá pertinho de casa. E aí eu peguei um amendoim japonês, que na época era 1,50. E no mercado tava 3,50. Aí eu passei assim no caixa, 3,50. Falei, nossa, que caro. Aí a caixa do supermercado olhou pra mim e falou, que que não é caro nesse mercado? Mas bom, de academia é isso. Vamos mostrar as próximas coisas que tem aqui no mercado. Eu acho que o pessoal tá querendo ver comida, né? Estamos aqui no hortifruti, olha só. Então já vamos começar aqui pelo preço das bananas. Bananas que tá 17,90 o quilo. Um dólar praticamente. Um dólar, bananinha. A preço de banana. Será que as coisas que são a preço de banana é um dólar? Não. E assim como no outro vídeo que a gente gravou indo no supermercado, no... Supermercado que pede sempre desculpas pra mim. Sabe qual que é o nome dele? Sei. É o Soriana. Soriana. A gente foi lá comprar o nosso franguinho, que é a refeição que a gente tá fazendo aqui todos os dias. E a gente mostrou como se alimentar gastando pouco em Cancun. Eu vou deixar o vídeo linkadinho aqui em cima desse lado. E a gente falou lá naquele vídeo os preços todos em pesos mexicanos. E ficou aparecendo o peso em real pra vocês na tela. E hoje a gente vai fazer a mesma coisa aqui nesse supermercado. Então, ó. Aqui tem pão árabe também. Uma coisa que a gente come muito lá em Foz, ó. 57 pesos mexicanos. Mas é 2 por 100. Olha, tá barato, hein. Tem pizza também, ó. Pra quem tem forno e quiser, né, comer uma pizzinha, ó. 36 pesos. 36 pesos. É, 2 dólares. Olha que legal, velho. Uma coisa... Isso aqui eu nunca vi no Brasil. Canjica cozida já? Canjica cozida. Acho que eu já vi, sim. Eu acho que tem isso aqui no Brasil. Canjica cozida? Mas eu não sabia que tinha aqui no México. Ó, custa 32 pesos mexicanos a canjica cozida. Legal que isso aqui é só acrescentar leite condensado e tá pronta a canjica. É, porque canjica demora pra cozinhar. Demora bastante. Outra coisa que tem bastante aqui no México, vários tipos de queijo também. Quantos gramas? 200 gramas de queijo, 32,80. Olha o que a gente encontrou aqui, ó, o tamanho desse limão. Será que esse limão é pra extrair suco? Eu acho que ele foi colhido prematuramente, esse limão aqui. Será que é pra fazer conserva? Conserva de limão? Existe? Nunca vi. Ó, esse limãozinho aqui tá 36,90 o quilo. E o grande tá 20,90 o quilo. Olha, não sei, mas eu prefiro o grande. Eu também. Ah, e a laranja, ó. A laranja tá 34,90. Pode trazer empilhadeira, rapaz. Que aqui nós vamos levar muito ovo, né amor? Nem vamos levar, né? Nem vamos levar. A gente não tem cozinha pra fazer esses ovos. Mas se a gente tivesse uma cozinha aqui em Cancun, com certeza isso seria uma das coisas que a gente mais iria comer aqui. Porque é muito barato, ó. É o preço do Brasil. 57 pesos mexicanos a cartela com 30 ovos. Mas como a gente não tem cozinha, a gente mostrou pra vocês naquele vídeo lá o que a gente tá comendo aqui no México. Se você não assistiu, vai lá ver que tá bem legal. Ó, esse aqui é pra quem gosta de peperoni, hein? Salaminho. Bem baratinho assim, ó. 10 pesos esse aqui. Eu acho que esse é uma mistura de peperoni com salame. É o peperami. É o peperoni. Deu vontade de provar esse aqui. Parece ser gostoso. E é 27% proteína. Bem proteico, né? Queria saber o que que é o resto. Deve ser gordura. É, com certeza. Eu achei esses bacons aqui. Olha, esses bacons são de qualidade, hein? Olha que bacon lindo. Cara, igual esse bacon aqui, quase não encontra no Brasil. E se encontrar é muito caro. E vai se chamar bacon gourmet. Bacon gourmet. E aqui é só bacon. Todos os bacons são assim aqui. Custa 70 pesos mexicanos. 70 pesos. Esse bacon lindo, né? O Ramon, que é o presunto. É 27,50, 250 gramas. É, a gente tá comendo também de vez em quando. A gente pega presunto, queijo, pão. E faz nosso próprio café da manhã ali no quarto do hotel. Sem esquentar, né? Comer frio. Não é o presunto não. É o quê? É o pechuga de pavo. Ah, pechuga de pavo. É aquele ali, ó. Pechuga de pavo. Esse aqui, ó. 56 pesos. Peito de peru. Eu adoro peito de peru. Ah, o leite, ó. O leite a galera quer saber, eu acho. Esse leite aqui é o mais barato, ó. Custa 16 pesos. 16,50. Mas é um leite... Um leite um pouco estranho esse leite daqui. Aqui tem uns leites diferentes também. Pra quem não pode com leite de vaca, ó. Leite de amêndoa. 42. Leite de coco. Esse deve ser gostoso. Nossa, velho. Que legal. Tá aí uma coisa que é muito difícil de achar no Brasil. Claras de ovo sem gemas. E barato, né? 39 pesos esse aqui. 1 quilo. Nossa, esse aqui é bom, hein. Pra quem tá fazendo dieta e não pode comer a gema do ovo. Queria muito que tivesse mais disso aqui no Brasil. Nossa, muito legal. Flára de ovo separada. Ó o Yakulti aqui. 31,80. Mas vem quantos? Vem 6. Vem 6. Da Noninho. Iogurte da Noninho. Tá 56 pesos mexicanos. Também vem 8 nesse. Esse aqui eu gostei. Bolinho com a bandeira do México. Quanto que é esses bolinhos? Aqui, ó. Tem os preços. É celebração da pátria. Então tem tudo aqui, ó. Tem os donuts coloridinhos. Ah, olha que legal os donuts. Tem os bolinhos. Só que uma coisa que eu achei ruim daqui é que essa parte aqui da padaria fica toda aberta. É, verdade. Tinha que ser coberto, né? Achei estranho. Qualquer um pode vir e enfiar o dedo ali. Meu Gébis! Vem ver aqui. Tem bolo. Ah, ó o bolo. Rosca temperada. Você gosta de uma rosca temperada? E é deliciosa ainda. 75 pesos. 75 pesos. Olha, mas por tudo ficar aberto é que não tem mosca não. Não, não tem mosca. Mas eu achei estranho. Tipo assim, eu não comeria, sabe? Porque tá tudo muito exposto. E nos outros mercados que a gente foi e mostrou aqui pra vocês é igual. A padaria deles também. É igualzinha dessa aqui. Na verdade esse mercado aqui é muito parecido com os outros eu achei. É, muito parecido. E inclusive as coisas na padaria também ficam tudo aberto que nem nos outros. Ó, vamos ver pão francês. Será que aqui tem pão francês? Como será que se chama pão francês aqui? Pâne ou a francesa? French pão. Não, é bolico? Não, bolico não. Não, não. O bolicho é um pãozão francês esticado. Ah, eu acho que é esse aqui, amor. Minim bolicho. Não. Quanto? Mini bolicho. Ah, aqui ó, pão francês. 1,40 cada um. 1,40 cada um. Então 10 dá 14. Ah, 10 dá quase 5 reais. Ah, é o preço do Brasil. Preço do Brasil, né? 50 centavos cada um. É. É o que tá hoje em dia, né? Saudade de quando o pãozinho era 5, 10 centavos. E aqui agora eu acho que é o produto mais consumido pelos mexicanos. É, eu não tenho dúvidas disso. Porque em todo restaurante que a gente faz só tem tortilha. E a tortilha. A entrada é uma tortilha. Essa tortilha aqui custa 18 pesos mexicanos. E tem essa aqui que é crocante e custa 25 pesos mexicanos. Mais ou menos nessa faixa, né? Mas vem bastante, ó. Acho que vem 12 tortilhas aqui. 10. 10 tortilhas. Isso aí a gente já comeu bastante aqui, né? Aham. Até no restaurante japonês o couvert é uma tortilha. É uma tortilha. Outra coisa que a gente come muito aqui também são os franguinhos. Alitas ou bonilés. Que é o franguinho, que é a asinha ou franguinho sem osso. E aqui tem pra vender pra você fazer em casa. Ele já pronto, ó. Tá na faixa aí de 140 pesos mexicanos. E o bonilés 300 pesos mexicanos por duas embalagens. Ele está na promoção aqui. E já vem tudo temperadinho. Que nem aquele lá que a gente mostrou no Brasil que a gente tava comendo. Que já vinha pronto pra colocar na air fryer. Esse aqui é a mesma coisa. Já vem prontinho pra você fritar ou assar. E colocar o molho picante. Não pode faltar molho picante, né? Olha, eu não tenho essa informação precisa, mas pela minha experiência aqui no México eu acho que eles não bebem muito café. Acho que não, ó. A gente encontrou uma seção aqui de cafés que não tem aqueles cafés a vácuo que nem tem no Brasil. Tem esses cafés mais gourmetizados. Que estão aí na faixa de uns 80 pesos mexicanos. E tem vários tipos diferentes aqui de café. Isso que é legal, né? Esse aqui é o que mais parece com os do Brasil. É. Tá custando 99 pesos mexicanos. Caro, hein? Muito caro. Caríssimo. Dá 28 reais. 28 reais. Caraca. Nossa, 28 reais. 500 gramas de café? Aham. Caraca. E o nesse café? Nesse café é 63 pesos mexicanos. Um pouquinho mais barato. Nossa, é caro o café aqui mesmo. Caro. E não é que achamos o suco do Chaves aqui? Achamos, ó. Inclusive estou em homenagem a Chiquinha com as minhas Marias Chiquinhas aqui. Verdade. Tá linda. O suco de tamarindo que tem gosto de limão. Cor de laranja. Cor de laranja. Mas essa cor aí não tá de laranja não. Não. É o suquinho de tamarindo. Suquinho de tamarindo. Custa 30 pesos mexicanos. Nossa, eu amei. Olha que chocolate Lindor. Esse chocolate aqui é um dos mais caros que tem lá no Brasil. O Lindt. O Lindt. Custa 133 pesos esse aqui. Esse aqui que eu adoro. Esse aqui, ó. Da Jorge Kisses. Eu amo esse aqui. É em formato de gotinha de chuva. Tá. 58 pesos. Olha esse aqui é recheado. Nossa, sabor cereja. 67 pesos. Será que o pessoal quer provando doces diferentes do México? Não sei. Dá essa ideia aí. É. Que depois a gente vai ser deserdado pelo nosso Emmanuel Martírez. Nosso coach. Ó. Claro, claro. Aqui, amor, ó. Uma dica pra você, ó. Don't worry. Don't worry. Be happy. Aqui, ó. Podemos fazer uma celebration. Bolachinha de maisena com chocolate em cima. Parece muito bom. Parece muito bom. Eu queria muito provar todos esses. Porque dá muita vontade. Olha esse aqui. Ele é recheado por dentro. Hummm. E coberto de chocolate, ó. 52 pesos. Ah. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante e bem legal também aqui do México? O que? Que nas comidas que são assim mais besteirinhas. Aham. É obrigatório, aparentemente, ter os avisos, ó. Excesso de calorias, excesso de açúcar e excesso de gordura. Secretaria da Saúde. Ó, e todos esses doces aqui tem esse mesmo aviso. Assim, você pensa duas vezes antes de comer, né? É verdade. Quando vem um aviso grande desse. Nossa, esse aqui parece ser muito bom, ó. 63 pesos. Ah, mas tem sete calorias, açúcar e graças. Cookies, casquinha de sorvete e bolachinhas cobertas de chocolate. Nossa, aqui no México tem uns doces legais. Tem. Cara, sabe uma coisa que eu sempre fico impressionado? O que? Quando a gente vai, por exemplo, pra outro país, assim. Aham. Cara, no Brasil tem muito pouco variedade das coisas, né? Sim. No mercado. É, aqui assim. Aqui tem uma seção que é só de tortilhas. Só. E são todas iguais. São um corredor inteiro. E agora aqui esse corredor inteiro com vários tipos de bolachas diferentes. Uma com cobertura de chocolate em cima, outra no meio, outra embaixo. Esses aqui que são tipo... Aqueles... Aquelas bolachinhas. Aham. Sem recheio, ó. 12 pesos. Ah, olha que legal. Tem as rabaneiras também. Rabaneiras integráveis. 13 pesos. Brasil, isso aqui é sucrilhos. Aqui no México é zucaritas. Outra coisa também que é engraçada são salgadinho lá de batata. Ah, é. É uma chips. É uma chips. Aqui é sabritas. Sabritas. E essa aí é que nem você. É bonita, ó. Sucarita e bonita. Gente. E ó, 69 pesos mexicanos esse pacotão aqui de 760 gramas de sucrilhos. Olha, as coisas de milho aqui no México são muito baratas. Sim. Porque 760 gramas no Brasil desse aí é uns 30 reais. E olha que legal. Sucrilhos em formato de milho. Esse aqui é o legítimo, hein. Esse aqui ele já pega um milho direto, não transforma em sucrilhos. Ele já transforma aqui, ó, no milho pra você comer com leite. 16 pesos. E essa seção inteira aqui é só de sucrilhos. Olha esse aqui, eu achei muito interessante. Sucrilhos de cookies. E ó, pra você ver como tem variedade, né. Nesse pack aqui, ó, tem 5 tipos de sucrilhos diferentes. Vai lá amor, hora da cesta básica. O arroz, 17 pesos. O arroz de 1 kg. Aqui tem óleo também, ó. O óleo tá 37,90. Esse tá um pouquinho caro, hein. Carinho. Esse é óleo do que que eles usam aqui? É de soja mesmo, né. É, óleo puro de soja. 24,30. Um quilo também. Um quilo. Ó, e tem também o macarrão. 500 gramas? Não, um quilo. Um quilo. Barato. Um quilo de macarrão, 30 pesos. Não é tão caro. Grandão esse pacote, né. Grandão. Ó, atum era uma coisa que a gente podia ter comido mais aqui, né. Pra variar do frango. Verdade. Eu até ia falar pra você, pra gente comprar atum, ó. Nossa. Aqui tá saindo 2 por 35 pesos. Não, mas tem esse aqui, é 11. 11 pesos. Atum. 22, mais barato que no Brasil. Com 14% de soja e água. Ah, tem soja. Aham. E agora, o vilão do carrinho do brasileiro. Vamos ver como é que tá as carnes aqui no México. Cara, não adianta. Eu acho que carne tá cara em todo lugar. Ó, o quilo das farritas assador, que é esse aqui ó. Esse aqui ó, tá 98 pesos mexicanos. Essa embalagem aqui que vem com 550 gramas. É, 199 as farritas assador, dá 56 reais o quilo. 56 reais o quilo. Mesmo preço do Brasil, né. Mais ou menos. Que mais? Carne moída. Carne moída, ó. Carne moída, 658 gramas por 71 pesos mexicanos. Ah não, mas essa não é de boi. É de porco? É. Por isso que tá tão branquinho. Ah, peito de frango. Tem o franguinho também, ó. Franguinho inteiro. 45 kg. Esse franguinho aqui tá custando 76 pesos mexicanos. A gente compra o assado no mercado por 110 pesos. Acho que compensa, né. Compensa. Compensa bastante. Nossa. Você não tem o trabalho de fazer, né. O peito de frango aqui é muito caro, amor. Quanto? Isso aqui? É, olha. 102 o quilo. 30 reais praticamente. O quilo do peito. Bem carinho mesmo. E aqui tem os miúdos, ó. Vamos ver quanto é que tá os miúdos. 39. Ó, franguinho inteiro. 42 o quilo. Esse franguinho aqui tá custando 82 pesos. Nossa, compensa muito comprar assado. É, 110. Caraca. Olha que bonitinho, amor. Um coração. Ah, um coração, paixão. Pra você aqui, amor. Bom, coraçãozinho, amor. Te amo aqui, ó. Ah, vamos ver quanto é que tá o camarão. Camarão. 314 gramas por 86 pesos. É, o produto é mais barato. Não, esse aqui tá 274 o quilo. 274 dá quase 80 reais. É, olha esse aqui. 209 o quilo. Esse aqui tá, sem bandejinha, tá custando 90 pesos. É. Quantos, quantos camarones embarassados. A gente tem que mostrar pra galera. Tem um carinha que passa vendendo camarão lá na frente do hotel todo dia. Daí ele fala assim, quantos, quantos camarones embarassados. Daí ele quer, ele quer ir embora, né. Que ele tá com, sempre ele tá querendo ir embora. Ele fala, já me quero ir. Ele fala, já me quero ir. Fica mais umas 10 horas. Sim, até vender tudo, né. Ó, sushi. Sushi. Não tem Uramaki Filadélfia. O México é uma farsa no sushi. Sushi. 52 pesos mexicanos. Essa embalagenzinha aqui que vem. 4, 8, 9, 10, uns 12. Mas hoje é legal que já vem com os rachis e com molho junto. Ó, ração pra cachorro custa 99 pesos. A mais baratinha, mas aí varia, né. Tem que nem esse sacão aqui ó, de 4 kg por 189 pesos. E aqui é legal, tem vários acessórios também pra cachorro, coleiras. Coisas que às vezes em alguns mercados do Brasil a gente não encontra, né. É, e aqui tem a areinha pra Laura ó. 10 kg de areia, 70 pesos. Aqui tem produtos de limpeza também. Caraca, esse mercado tem tudo, né. Até produtos de limpeza, não. Pinol, 42 pesos mexicanos. Aqui ó, ó o tamanho do limpador. 10 litros. Sabão em pó de 4,5 kg, 109 pesos mexicanos. E esse aqui é uma marca que tem no Brasil, né, Ariel. É, Ariel, verdade. Inclusive tem a versão líquida ó, 69 pesos mexicanos. Ah, aqui ó, o Downy. 100 pesos, 28 reais. Quantos litros que é, Emma? Quase 5 litros. É bastante. 4 litros e 800, preço especial. 28 reais. Acho que é um preço legal pros produtos de limpeza. Ah, a gente pegou duas águas também. 9 pesos cada uma. 18 pesos, 1 dólar. Que a gente vai beber agora que a gente tá com sede. Caraca, hidrataciona anti-nudos. Amor, eu quero que você continue me mandando nudos. Não quero anti-nudos não. Esse aqui ó, 675 ml e é 2 por 140 pesos. Shampoo, né? Shampoo. Tem o condicionador ó, esse aqui menorzinho. Tá 36 pesos. Eu tô precisando levar um condicionador pro meu cabelo, porque o meu acabou. Meu cabelo tá uma palha. Deixa eu ver aqui qual condicionador que eu vou levar. Eu não acho que tá uma palha, eu acho que tá muito bom. Fui falar e travou meu dedo. Mas tá lindo sim. Olha que legal, tem essa marca aqui ó, que é pra cabelo cacheado. Deep Conditional Mask, 140 pesos. Meio caro, hein? Meio? Tem alguma marca do Brasil? Tem alguma marca do Brasil? Ah, tem aqui ó, Euseve também. Condicionador, 49 pesos. Não é Euseve, é Eu Vive. Eu Vive, mudou o nome. Mas a embalagem é a mesma e a marca também, da L'Oreal. Ah, tem um Pantene ali também. 3 minutos, Miragrosas. Miragrosas. 2 por 90 pesos. Você não ia levar um? Então, mas é que eu queria um mais power pro meu cabelo, entendeu? Eu acho que do lado de cá eu vou achar um bem hidratante. Ah, o John Frida. Shampoo e condicionador. Olha, esse aqui é bom, hein? O John Frida não é aquele que vai deixando o cabelo loiro? Go Blonde, esse aqui é. Esse aqui é pra... Olha, ele é Lighting, pra deixar o cabelo mais claro. Como você sabia disso? Sei lá. Ó, Brilliant Brunette. Eu acho que você tem que levar aquele lá que dá pra gente comer também, ó. Tio Nacho. Esse aqui é bom, shampoo anti caída. Acho que eu vou levar esse aqui, ó. Freeze, Immunity. Ah, mas esse é shampoo. Meu Deus, quase que eu pego errado. Esse aqui, ó. Condicionador. De coco. Quanto que é? 156. 143. 146. 52 reais. Tem que hidratar, hein? 52 reais. Ah, eu vou levar esse, porque o meu cabelo tá precisando de uma hidratação, né? E eu ouvi falar que esse aqui é super bom pra cabelo cacheado. Então, vamos testar. E chegamos aqui, ó, na seção de pastas de dente. Gente, tem seção gigantesca pra tudo. Aqui, a de pasta de dente também é enorme. E a gente vai levar aqui, ó, essa pasta de dente. Que simplesmente é a melhor que a gente já usou até agora, né amor? Caraca, Colgate paga nós. Véi, pra você ter noção, não dá pra usar máscara depois, porque o vento do seu hálito faz seu olho arder. Fica super refrescante, parece que chupou um house preto com essa pasta aqui. Custa 62 pesos mexicanos. Mas é essa aqui, ó. A Colgate Luminous White, carvão ativado com sorriso deslumbrante. Sorriso deslumbrante. Agora, já pegamos tudo que a gente precisava, ó. Precisava de um condicionador, de uma pasta, água. O tour está completo. A gente mostrou comidas, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários que quando a gente chegar nos Estados Unidos, a gente tenta fazer mais tour em supermercado pra mostrar pra vocês tudo o que vocês querem ver. E agora, vamos pro caixa. Ah, eu acho que ainda dá tempo de eu fazer umas piadas ruins. Ó, eu escrevi lua, mas li sol. Uma bosta. Aqui tem roupas também, chinelos. Você não queria um chinelo? Queria, sabe por quê? Aquele chinelo lá, que eu paguei 5 reais. Pensa num chinelo que dói o pé, velho. Vamos dar uma olhadinha, ver se tem um chinelo melhor aqui pra você? Será que tem Havaianas? Se tiver, vai ser uns 200 reais, né? Que você saiba que Havaianas aqui é super valorizado. Bom, então realmente não tem Havaianas. Deixa eu testar pra ver se é confortável. Ó, mas eu falei que Havaianas é super valorizado, mas é porque merece. Porque é o chinelo melhor que tem, né? Aham. Esse tá pequeno pra você. É, tá pequeno. 27, acho que é o 28. Esse aqui ó, 28. 68 pesos. Vamos ver. Dá o quê? Uns 15 reais? 68 pesos? É, vai dar uns 20 reais. E aí? Ah, gostei. Bem mais confortável que o meu. O meu, essas coisinha lateral aqui, é muito dura. Tá fazendo doer meu pé. Então... Vamos levar esse aí então. Vamos levar esse aqui. Ah, amor. Ali tem uns mais baratos. Vou levar esse aqui ó. 30 pesos. Será que é confortável? Pega ali pra mim o... 29. 29. 30 pesos. Menos da metade do preço. Vai ser confortável. Nossa, bem confortável. Vou levar. Metade do preço. 29 mesmo? Será que eu pego 28? Esse comei lanchão, né? Quanto chinelo, quanto maior, mais confortável é, né? Hahaha. Eu não sei, eu adoro usar seu chinelo. Então, vamos levar esse aí mesmo. Bom, e como todos os mercados aqui do México não tem sacola, a gente comprou uma retornável. Isso aí ó. Aguinha. Essas aqui a gente vai bebendo. E esse foi o tour no supermercado do México. Se você quiser conferir os outros vídeos no supermercado daqui do México que a gente fez, eu vou deixar a linkadinha aqui em cima pra você. Comenta aqui embaixo o que você achou dos preços. Se você achou parecido com o do Brasil. Se você achou muito diferente. Comenta tudo aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito. Deixa seu like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijão. E até mais. Tchau.